Caramba mãe, tá tudo quebrado, quem pode ter feito isso? De norte a sul, tem luz verde para poupar. Agora, a Iberdrola oferece até 16% de desconto no preço da energia 100% verde. Mude já. Poupe na fatura lá de casa, enquanto poupa o planeta. Iberdrola. É possível que o maior segredo do Boticário seja afinal o amor. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Descubra o ronronar do seu gato com o novo Miscas. Até nos mais exigentes. No mini preço, sabemos que os maiores prazeres são os mais pequeninos. Partilhar um lanchinho, comer um cotisquinho ou não fazer nadinha. E neste vizinho encontra todas essas pequenas coisas a preços igualmente pequeninos. E mini preço, ao seu lado com os melhores preços. O seu crédito de habitação também está a apertá-lo. Então, o melhor é criar alguma forma. Fale com o Eurobic. E procure um crédito mais à sua Úndica. Não espere mais para saber se pode pagar menos. Eurobic. Crescemos juntos. Lipton Zero. Uma combinação única de chá, sabor a fruta e zero açúcar. Lipton Zero Açúcar. Deliciosamente refrescante. Lipton. Partilha momentos ao sol. Experimenta Lipton Zero Açúcar. Agora também disponível no formato lápia. Pagar 24 vezes é bom, mas sem juros é muito melhor. Até 14 de junho, aproveita 24 vezes sem juros em todas as compras de 499 a 5 mil euros. TAG, cartão de crédito RPO, 16,9%. Acresce comissão de formalização 10 euros na primeira mensalidade. Rádio Popular. Preços de amigo. Os monófos da vacina. O espetáculo de sucesso que correu o país. Com uma interpretação genial de João Baião. Ai, valha-me Deus. Pela primeira vez em televisão, para um serão bem-passado. E a grande vitamina. Monólogos da vacina. Sábado à noite. Na SIC. O espetáculo está prestes a começar. O Sevilla quer levar mais um troféu para casa. Mas vai ter de bater o pé. A Roma de Mourinho. Que depois da Liga Conferência, está muito perto de conquistar a Europa. Final da UEFA Liga Europa. Sevilla-Roma. Hoje, às 20. Em direto na SIC. Não perca a antevisão, os festejos e os comentários na SIC Notícias. Este programa é patrocinado por Placar. Aposta na Desportiva. Seguro Automóvel Génesis. Novo Nissan Qashqai e Power. Supermercados Covirei. E comprimidos mastigáveis Front Pro. Para a mesa. Vou já. Um momento. Ativa o modo Lace e transforma o momento da refeição num pequeno grande momento. Não se sabia que gostavam tanto da minha receita de frango. Nem eu. Assim sim. Às refeições, Lace. Pelos pequenos grandes momentos. Não seria maravilhoso ter o nosso cabelo perfeito num minuto? Novo 3M One Minute Wow. Tratamento intensivo com queratina hidrolisada e ProBond Complex. Para um cabelo duas vezes mais sedoso em apenas um minuto. Novo 3M One Minute Wow. Showtime. I'm Hell. Orgulhoso parceiro da Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1 Team. Power Exchange. Uma bateria para mais de 250 ferramentas. Together with I'm Hell, we achieve maximum performance. I'm Hell. Excelência sem fios. Na CUF, a família dos Nunes tem um médico de família, uma enfermeira e um oftalmologista. A família dos Gomes tem uma internista, um ortopedista e mais recentemente uma cardiologista. Já a família dos Oliveira tem uma pediatra, um otorrimo e agora uma oncologista e uma gestora oncológica. Na CUF, a sua família tem sempre uma família assim. Competente, especializada e disponível. Porque com a família, todo o cuidado é CUF. Amigos e futebol, vou surpreender. Mil de camarão gigante da Pesca Nova. Adicionamos um pouco de azeite e salteamos. Tão fácil de confeccionar que já terminei. Gol! Há uma poupança fidelidade para todas as idades. Nós, todos nós, dos que receberam o primeiro mielheiro, aos que sempre amelharam e até aos que gostam de investir, vivemos mais quando poupamos com segurança. Porque o para sempre faz-se todos os dias. Fidelidade. Poupança para todas as idades. Já sei. Vamos ler a poupa da fruta. Vejo aqui que vais ser uma criança muito feliz. Porque, porque, vais ter um maninho. Com o pau clássico, poupou-se como o néctar deve ser. Generoso como só vida é. Com o pau é mesmo natural. Não percas até sábado 0,20 milhares de produtos. Na loja app e vortan.pt Vortan, o nosso forte é o preço. Eu imagino que a primeira dona do pirata era uma astrónoma brilhante. E eram os melhores amigos. Até que um dia ela foi raptada por ETs. Se não, porquê que alguém abandonaria o melhor cão do mundo? Já paraste no som? Será da nova box da Vodafone? É, é. É mesmo incrível, não é? É, é, é. Deixa eu ouvir. Ei, Google, aumenta o volume. É a minha mãe. É, nós ouvimos. É melhor ir. Chegou uma nova experiência de entretenimento com som imersivo Dolby Atmos e com controle por voz em mãos livres para poder pedir ajuda ao Google no grande ecrã. Nova Vodafone TV Play é fora de série. Together we can. Vodafone. Vocês vieram apostar parte da vossa prata. O jogo sobe de nível. Façam as vossas apostas. Vão poder roubar o que quiserem, desde que não sejam apanhados. A ruleta russa vai começar. Reventamos com eles? Estás a mentir. Ela é que é a manipuladora daquilo tudo. Os Traidores. Penúltimo episódio. Domingo à noite. Na SIC. Este programa é patrocinado por Hyundai Tucson. E BadClick desafia as odds. Ale Marco Paulo. Especial aniversário. Sábado de manhã. Na SIC. Este programa é patrocinado por Dupralina. Aquileia, sono forte. E BioQil, o inseticida biodegradável. E BioQil.